Engane-se quem acha que não é possível jogar futebol a andar. Esta é uma nova iniciativa da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo que reúne a população sénior aqui à volta do futebol. A iniciativa já está a decorrer e nós, no âmbito das sajuaninas, acompanhamos um dos momentos. Vamos ver. O walking futebol foi um desafio lançado pela Federação Portuguesa de Futebol à Associação de Angra do Heroísmo. Visa dar resposta a uma lacuna existente. Promovem atividade física através do futebol para todos os escalões e faixas etárias, menos para os mais idosos. Neste sentido, é então criado um conceito diferente para dar esta resposta com algumas regras vincadas, mas com exercícios de ativação fundamentais para estas idades. Os jogadores de futebol, normalmente, quando encerram a carreira, não têm mais opção nenhuma. Este desafio é, no fundo, de continuar a promover o futebol e a promover momentos de prática do futebol para todas as idades. E aqui temos algumas regras, nomeadamente, futebol a andar, não é? Exatamente. Normalmente é a regra mais difícil, porque nós conhecemos o futebol a correr. E quando vêm para cá, têm sempre aquela dificuldade de caminhar sempre. É talvez a regra mais difícil de ser cumprida. Nós somos jovens ainda, ainda têm muita capacidade e querem chegar à bola rápido. Mas tem que ser sempre a caminhar. Já existiram outras sessões onde é, acima de tudo, visível convívio e diversão. Nós, logo no primeiro dia, o que esclarecemos é que nós estamos aqui para nos divertirmos. Nós com eles e eles connosco, não é? E creio que, em termos de objetivo, está a ser atingido. Porque eles estão a gostar, estão a gostar destes momentos. Para já, os participantes são todos da Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Mas o objetivo é atrair mais pessoas para a iniciativa. Foi este grupo que conseguimos convencer, entre aspas, para serem os pioneiros aqui na nossa associação. O objetivo, obviamente, que é abrir a mais pessoas, a mais grupos. E até continuarmos, ou começarmos no próximo ano, ou na próxima época, promover uma competição para eles, onde eles vão, competição, entre aspas, obviamente, mas onde eles se vão encontrando e jogando com grupos de outras entidades. Por aqui vemos já grandes atletas que vestem a camisola em prol da Vitória. Nada melhor do que ouvir o testemunho dos participantes. E estamos nessa experiência há cerca de um mês. Portanto, foi um convite que a Academia recebeu. E nós estamos aqui para nos divertirmos e para fazermos exercício físico. Alguma vez pensaram que iam jogar futebol? Nunca. Eu já tinha jogado com os meus sobrinhos, agora oficialmente não. Isto é bom também para a pessoa conviver, sair de casa? Sim, a gente já tinha o nosso convívio nas diversas iniciativas que a Academia tem. E esta experiência foi uma experiência interessante. E isto aqui há cansaço ou não há? A gente faz algum exercício cardiorrespiratório, a gente faz a preparação física inicialmente e depois jogamos 15 minutos, acho que é mais ou menos 15 minutos para cada parte. 20, 20. 20, 10 minutos para cada parte. Portanto, é uma experiência interessante. Tem convívio, tem alegria, tem exercício físico. Extravizamos o estresse da semana, também é muito bom. Esta modalidade está espalhada por todo o país como desporto adaptado, onde se joga a andar e não a correr, permitindo uma prática mais inclusiva e melhorar os índices de saúde e bem-estar de todas as pessoas em prol de uma longevidade ativa. Tchau. 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 Tchau.